Não acontece nada, nada acontece. Quando me convidaram pra ser rostas do céu, trabalhar diretamente com São Pedro. Ai, eu achei o máximo. Burra, eu devia ter imaginado que ia ser esse marasmo, né? Não, não, não é bem assim. Tem muita gente bacana por aqui, ó. Tem o João Paulo I, o segundo, o João Paulo sem o Daniel. Concordo com a senhora. Aqui é um pessoal muito bacana, um público muito refinado. Sabe quem tá aqui? O padre do balão, ó, com GPS e tudo. Inclusive, tem gente fazendo reserva antecipada, né? O Roberto Carlos, por exemplo, já tá com reserva. A Sandy tá com reserva. Então vocês podem imaginar a qualidade dos shows que nós vamos ter aqui. E Kennedy, Dr. Hollywood, Celine Dion, esse povo todo vem. Vai ser ótimo. Porque aqui dentro você não botou um Miles Davis, um Nelson Rodrigues, você não botou um Einstein, você não botou um Cazuza, você não botou um Leminski. Ah, por favor, tá? Aqui dentro você só botou um bunda móvel. O problema é que vem falar de pecado original. Que pecado original? Não tem um visionário aqui? Pecado aqui é tudo clonado, gente. Falta de criatividade. Eu queria tanto que alguém cometesse realmente um pecado novo. Porque aí eu ia ter uma nova legislação. Uau, bem que vocês podiam. Olha aí, pessoal, tão lindo, pessoal criativo. Pessoal criativo. Pessoal estudante que tá fazendo estágio. Pessoal aí das agências. Ai, gente, bonito vocês. Ali aí tem espuma, Mac Pro, iPhone, Blackberry. Gente, é tanta coisa nova. Por quê? Que vocês não se entusiasmam. Ele criou uma coisa nova. Você, ah, vamos criar uma coisa nova. Pelo amor de Deus, enquanto é tempo. A vida aqui é de chorar, meus amigos. É por isso que chove tanto aí na terra. O pior é que aqui não tem um delivery. Um diz que entrega. Eles têm que ficar muito longe. Não cobre a área de serviço. Os motoboys chegam aqui mortos. E o pior é que eles põem aí embaixo. Sabe tudo aqui pra cima. Puta trampo do inferno. Não tem que ficar passando pano branco pra tirar sujeira daqui, viu? Inclusive, cada brasileiro produz, em média, um quilo de lixo. Chato. Aliás, parabéns. Parabéns pelo que vocês conseguiram. O crescimento do mercado de automóveis foi incrível. 19? 9? 14? 29? 30? 35? Eu não sei quanto cresceu. O fato é que não se anda mais em cidade nenhuma. Só a pé. É, por isso que eu digo, meu amigo. A terra virou um verdadeiro inferno. O paraíso é aqui. Você tem que vir pra cá. Mas 2011 está acabando. É 2011 que o mundo acaba, não é? Não, é 2012 só. Ih, a gente ganhou mais um ano. Olha, tomara que esses maias estejam certo nas previsões, viu? Pelo menos saiba um monte de gente pra cá, porque isso aqui tá muito chato, gente. Gente, tá na hora de dar uma disfarçadinha e mudar de assunto que o chefe tá chegando aí. Me ligaram lá da portaria. Ai, quer saber? Deus é outro óbvio. Porque Deus escreveu, é outro óbvio. Ele não tem nada de original. Ele escreveu esse livro há muito tempo atrás e vive com a e-book. Sabe, ele não inventa nada. Ai, que gente chata. Que saudade, assim, um feline. Que saudade de um... De um Lenny Dale, de um descroquete. Croquete? Onde Croquete? Uma mudança. Onde Croquete? Ela faz três momentos das diapositivas que a gente só tem aqui um聊. Ele está um des giftedos, des47. E espanto é um desfazio? Não podemos deixar sabecido? Claro que sou analógica. Vou tirar essas teorias de vocês. Olha a menfa 여기에, place uma almohada ou um... Dev бабa. É isso aqui, excellence. Legenda Adriana Zanotto